Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Wagner Moreira com mais tutorial para o canal Visão Tech BR. Galera, eu estou aqui com um tutorial de como enviar seu repositório local, para o remoto, pelo GitHub, usando o Git Bash. Galera, todo mundo querendo ser desenvolvedor, então é bom aprender esse tipo de coisa. Tem muita gente aí que está tendo muitas seleções e muita gente querendo entrar na área de TI e aprender Git, e GitHub é primordial. Enfim, e usar linha de comando e tal, essas coisas desse tipo. Eu tenho um projeto aqui que eu fiz em C Sharp, bem simplesinho, na verdade ainda estou fazendo, ainda estou construindo ele, mas aí eu vou, com ele eu vou usar para fazer o procedimento, que eu estou mostrando na área de trabalho, né? Mas eu vou lá para ele, né? E eu vou mostrar aqui. Eu criei aqui um repositório no GitHub. Aqui é o projeto. Vai criar, é bem simples, você vai em New, lá em cima, aí tem o Create Repository, é New Repository, na verdade. Aí você vai em New Repository, aí vai aparecer o seu nome, aí você tem o nome para botar o nome do repositório, que eu coloquei aqui. Lá em cima. Se eu botei o seu nome. É, More, é, é... É Wagner Bank, né? Enfim. E... E aqui está, ali naquele repositório ali, remoto, no GitHub, só tem o Readme, né? Aí os projetos... Os arquivos estão aqui, tem um binário... Soluções... E assim sucessivamente, né? Ah, e solução não, é uma solução. E eu vou tirar a seleção aqui de tudo. Tirar a seleção de tudo aqui. Vou... Abre o Git Bash. Depois eu faço um tutorial sobre o Visual Studio também, né? Com o Minute, que é para back, né? Enfim. Trabalhar com .csharp, asp, net, e essas coisas do tipo. Abriu o... Aí aqui ele já abriu no mesmo, né? Eu vou dar um... É, só para ver aqui se foi inicializado mesmo, eu vou dar um... Um git status aqui, para ver como é que está. Git... Git status... Aí ele está mandando eu dar um git ad, né? Aí todos os arquivos que têm que ser limitados, né? Ou pelo menos apontados. Vou primeiro apontar eles aqui. Eu poderia apontar... Como são muitos arquivos, né? Eu vou apontar todos de uma vez. Para apontar todos de uma vez, você dá um git... É, a, d, d, e um ponto no final. Que aí ele já vai apontar todos, né? Beleza, eu vou dar um git status de novo. G, i, t, espaço, s, t, a, c, u, s. Git status... Tá falando aqui o nome dos arquivos que tem que ser limitado, né? Conta corrente.cs, n, u, f, e, dois pontos. Aí, agora... Para comitar... Eu vou dar um git... Git... C, o... Commit... Opa, são dois m's. Commit... É, m... Opa, é um if, hein? Antes do m. Aí aspas, aspas, para poder passar a mensagem. Esse m, ele é de mensagem. Entra no meio das aspas aqui. E eu vou colocar aqui uma mensagem aqui. É... P, R, O, J... Prova, peraí. P, R, O, R, B... Vamos lá, vou botar bonitinho aqui. P, R, O, J, T, espaço, s, 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 s... Arquivos. Arquivos. E vou dar um Enter. Vamos lá. Agora ele pediu aqui. Ele está pedindo que eu configure o nome e o e-mail. vamos lá, vamos configurar isso aqui, é git foi até bom eu ter pedido isso aqui mesmo git config if em if eu vou fazer local local aí user user.name aí aspas, aspas entra para dentro das aspas e vou botar meu nome aqui Wagner agora eu vou configurar o e-mail git config if em if local 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 user ponto e-mail e-mail espaço aspas, aspas e entra nas aspas e bota o nome do e bota o seu e-mail w-a-g-n-e-r posso fazer o commit. Vamos dar um git commit ifemm e as aspas, né? E botar aqui projeto bank arquivos Wagner. Beleza. E vamos dar um enter. Ele não detectou meu e-mail. Vou botar de novo aqui. Git config ifem ifem local user user e-mail. E vou botar aqui. Beleza. Vamos ver se agora ele aceita. Deixa eu ver se deu certo. Git config. É só botar git config ifem ifem local user user. Não precisa espaço ali. User e-mail. Então entra aqui. Vamos ver se deu certo. Aí ele aparece a mensagem ali do e-mail. Agora vamos lá dar o commit. Vamos lá. Git commit ifem m aspas, aspas. Aí agora o nome do projeto, né? Vou botar aqui de novo. Projeto. A. B. A. R. R. A. Banque, né? Bank. É. Envio dos arquivos. E. N. B. I. O. D. O. S. A. R. P. U. I. V. O. S. Beleza. Vamos dar um Enter. Agora foi. Vamos ver agora se foi. Dá um Gitlog. Beleza. Aqui ele está local ainda, o comit. Agora eu vou mandar lá para o remoto. Vou dar um Git Push. Como eu estou usando o chave SSH, é mais fácil. Git Push. Dá um Enter. Eu estava escrevendo devagar e ficou passado para ficar mais fácil o entendimento. Porque senão fica complicado. Aí já mandou aqui. Deu um Git Push. Já foi. E coloquei na MEN. Claro. Agora vou botar um F5 para a guarda da barra. Vamos lá embaixo. Vamos ver se o comit que eu fiz deu certo. Aqui é o comit. Aqui é o comit. Aqui é o comit. Há 4 minutos. Ele está com dois comits porque o primeiro era o do próprio readme. E é isso galera. Basicamente depois eu dou mais aulas aqui sobre o Git, GitHub. E é isso aí. Qualquer coisa é só perguntar também aí nos comentários aí abaixo do vídeo. Beleza? Fui. Fui. Wagner Barca Linha 1, 1, 2. MNGW 64 OBS 20 OBS.